As notícias do Estado e de Maringá, na palma da sua mão e onde você estiver. Paraná Portal. Economia, política, esportes e o agronegócio. As últimas notícias sempre atualizadas e em primeira mão. Paraná Portal. O seu portal de notícias de Maringá e região. Acesse paranaportal.com.br barra Maringá. Olá pessoal, eu sou a Lívia. E eu sou a Bárbara. E hoje nós estamos de volta com mais um episódio do consultório materno. E nós iremos falar sobre um tema que envolve muitas questões, que é separação e guarda de filhos. E para falar sobre isso, nós convidamos a Thalita Arruda, que é advogada e doutora em violência doméstica. Seja bem-vinda, Thalita. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada e principalmente por falar de um assunto que afeta tantas vidas de nós mulheres, né? Sim, com certeza. O divórcio é uma saída que casais em conflito encontram para dar um desfecho a uma história dois. No entanto, quando essa história envolve a presença de filhos menores, obrigatoriamente haverá uma discussão sobre a guarda, ou seja, com quem eles irão ficar. É nesse momento que questões mal resolvidas entre o casal podem aflorar e atrapalhar um acordo sobre a guarda. E o que poderia ser um acordo sobre guarda acaba se tornando uma disputa por guarda. Por isso que existem os advogados, que nos auxiliam a lidar com essas questões de forma mais objetiva. Esse é um tema complexo e por isso, quando há disputa de guarda no Tribunal de Justiça, é necessário que haja participação de profissionais de diversas áreas. Apesar da decisão final ser dada por um juiz, ele necessita muitas vezes do auxílio de profissionais especializados, como assistentes sociais, psicólogos, médicos, pedagogos, a fim de julgar qual o melhor interesse da criança ou adolescente envolvidos no conflito. Então, vamos começar aí falando sobre os tipos de guarda, né, Thalita? Acho que esse é um ponto para a gente, o nosso ponto de partida, né? Quais as diferenças? Primeiro, vamos pedir para a nossa convidada se apresentar. Do que entrar já no tema, então tá. Para as pessoas conhecerem um pouquinho do seu trabalho. Tá, sim. Bom, a gente não tinha formalizado, né, uma apresentação, mas vou falar um pouquinho aqui da minha atividade. Eu sou advogada há 22 anos já, espero que não façam as contas sobre a idade, né, mas tudo bem. É só você não falar quando você se formou, tá? Tá, vou ficar quietinha, ótimo. Então, leciono também já em universidades há 18 anos, então a minha paixão pelo direito, ela vai muito além do que a advocacia somente. Eu gosto muito de participar e me sinto muito honrada pelo convite, justamente porque esclarecer a população faz parte dessa paixão também. E principalmente em relação aos direitos das mulheres, que durante milênios foram sempre solapados, né, por toda essa cultura do patriarcado e esse machismo exagerado e nefasto que a gente tem. Então, essa é uma espécie de uma bandeira que eu carrego no escritório, embora o meu escritório não tenha só essa área, né? A gente trabalha também em outras áreas, tem outros advogados que trabalham conosco lá no escritório, mas a maior parte da clientela é realmente nessas questões aí relacionadas à família e também à violência contra a mulher. Os crimes sexuais, todas essas questões, isso. As pessoas esquecem que a vítima também precisa de advogado muitas vezes. Quase sempre eu advogo pela vítima, não na defesa do agressor. E o que você estava falando, né, a respeito da violência doméstica, que essa mulher ela vai precisar ter os seus direitos garantidos, né? A mulher que apanha, a mulher que vai em busca da prisão do agressor. Tem outras coisas envolvidas, pensão, guarda de filho, a separação, né? São muitas questões que ela vai precisar enfrentar e lidar da melhor forma possível. Já que ela está vivendo ali, e nisso vocês sabem muito mais do que eu, um momento de luto, porque a relação morreu, né? Sim. É algo que aflige muito essa família como um todo. E além dessa falência emocional do casamento, ela ainda precisa dessas questões práticas. Porque não adianta a pessoa esconder a cabeça como um, né, um, como é que chama aquele animal? Um avestruz, isso, tinha me fugido da palavra. Esconder a cabeça como um avestruz e achar que tudo vai passar. Não vai passar. Ela precisa tomar atitudes. E aí é claro que na área de família, como advogada, a gente precisa ter o acolhimento, tratar a pessoa com muita delicadeza, porque é um tema muito delicado e sofrido. Mas, por outro lado, a gente também precisa mostrar pra ela o caminho da objetividade. Sim. E daquilo que é melhor pra que o conflito cesse ou ao menos diminua. E não é só cessar a violência, né? Cessar da violência também tem as garantias de direitos, né? Sim, com certeza. E principalmente as garantias dos filhos. Porque, no geral, na nossa cultura, os filhos ficam com as mães. Isso é o mais comum. Não estou dizendo nem que é obrigatório, nem que é o certo. Isso é caso a caso, a gente precisa analisar. Mas é o mais comum. Então, além dela se responsabilizar por todas as perdas que ela teve, que ela vai ter que gerir ali com aquele ex, ela ainda precisa gerir os interesses dos filhos, porque ela vai representá-los. Então, é bem complicado. E aí, então, falando dos filhos, quais são os tipos de guarda? Certo. As pessoas fazem um pouco de confusão em relação à guarda e à convivência. Guarda, nós só temos dois tipos, que é a chamada de unilateral e a compartilhada. Unilateral ou exclusiva, né? Que é aquela exercida por apenas um dos genitores. Quando a guarda é unilateral ou também chamada de exclusiva, aquele genitor tem a responsabilidade de gerir os interesses daquele filho ou filhos, né? Dependendo quantos forem. E também tem a responsabilidade de decidir tudo na vidinha daquela criança. A respeito da escola que ela vai estudar, se ela vai fazer uma cirurgia ou não, se ela vai botar aparelho ortodôntico ou não vai, se ela vai fazer uma viagem com a escola, permitir ir numa colônia de férias, onde ela vai passar noites fora do lar. Todas essas decisões a respeito da vida da criança, quem vai tomar é o genitor guardião. Ele não precisa consultar o outro genitor. Quando a guarda é compartilhada, essas decisões todas precisam necessariamente ser compartilhadas. Ser de ambos. E é aí que começam muitos problemas. As pessoas fazem confusão porque elas acham que guarda compartilhada é dividir a convivência. É a guarda alternada, né? Isso não é. O que divide a convivência é a guarda alternada. Que, na verdade, ela é uma modalidade de convivência, porque ela não é um tipo de responsabilidade diferente dessas outras duas que eu falei anteriormente. Então, a guarda compartilhada, quer dizer, alternada, ela só é uma forma diferente de exercitar a convivência. Que aí, sim, as crianças ficam, ou a criança na casa dos dois de forma equânime. Eles dividem a semana, ou dia sim com um, dia não com outro, né? Vai revisando. Ou uma semana com uma, semana com outro, 15 dias com um, 15... Depende do arranjo que for melhor para aquela família, para a realidade daqueles pais e também para a realidade dos filhos. Tudo conta. Então, a guarda compartilhada, ela não significa que a criança vai morar com os dois. Ela significa que todas as decisões que vão ser tomadas sobre a vida da criança precisa passar pelos dois. Então, ela pode ter uma guarda compartilhada em que ela mora com a mãe ou com o pai e receba a visita do outro genitor. Em geral, as pessoas fazem justamente essa confusão. Então, compartilhar a guarda é compartilhar responsabilidades. Não é compartilhar convívio de forma igualitária, né? É essa a diferenciação. Então, normalmente, mesmo com guarda compartilhada, que hoje é a preferência dos juízes em geral, até porque a lei fala para tentar ao máximo manter o compartilhamento da responsabilidade, a criança vai ter que ter fixado o seu domicílio. Então, se o domicílio vai ser ou com a mãe ou com o pai. Ou, às vezes, além de compartilhar a guarda, eles vão alternar a convivência. Entende? Sim, sim. Pode acontecer também. No meu ponto de vista, não é bom. Eu não gosto desse compartilhamento, porque as razões de saúde, vocês sabem muito mais que eu, mas a criança fica sem rotina. Ela vira aquela criança mochilinha, que às vezes as pessoas falam, né? E eu acho isso muito ruim para a criança. Ela fica insegura, ela começa a ter receio de que... Hoje, quem que me busca? Hoje, para qual casa que eu vou? Hoje, onde que eu vou dormir? Ah, lá tem o meu ursinho, aqui não tem. Ah, naquela casa eu tenho mais conforto, aqui eu tenho menos. Lá... Ah, eu queria a minha blusa azul e está lá na casa. E está na outra casa. Ah, e eu não peguei meu material todo para a aula de amanhã. E essa vida de mochileiro, né? Acho que até nós adultos, que já passamos por isso, de ter que viajar, arruma a mochila, arruma a bolsa, chega em casa, desfaz, depois faz de novo toda semana. É muito estresse. A criança fica sem um lugar, né? É, é muito estresse. Para nós adultos, imagina para uma criança, né? E aí, como é que você vai cobrar de uma criança que ela se lembre de tudo? E aí, muitas vezes, aquele genitor que foi buscar a criança e que só sente falta do objeto ou da roupa, né? O que for. Quando chega lá na outra residência, fala, mas por que você não pegou? Ah, e a criança às vezes não lembra. E aí vira um jogo de acusação. Daí a criança fala que não lembrou. Daí às vezes começa a chorar, já vira um estresse. Daí liga para a mãe ou manda mensagem. O outro já não quer responder porque existe alguma rusga por trás que faz com que o conflito sempre esteja ali aflorado. Ah, é tudo muito complicado. Olha, eu já vi brigas homéricas porque a mamadeira chegou suja. Porque esqueceu a chupeta, sabe? Você tem que chamar o conselho tutelar porque não lavou a roupa da criança e não mandou a roupa limpa. Mas tudo isso é questão mal resolvida do casal, não é? Só que as pessoas não entendem às vezes isso, sabe? É bastante complicado quando você está advogando para uma das partes, você ter que às vezes jogar real, sabe? Dizer para ele, olha, você só está arrumando picuinha com a outra pessoa porque você está com sentimentos mal elaborados. Você precisa se tratar, meu amor. É complicado. Procurar terapia, por favor. Sutilmente, né? Quando a gente vai pegando intimidade, a gente fala. Mas é difícil porque muitas coisas são mera picuinha. Thalita, me ocorreu uma questão que não estava no nosso roteiro, mas me ocorreu, né? Escutando você falar sobre isso, sobre essas picuinhas, sobre a guarda. Vou dar uma situação aqui que não é nem tão hipotética assim, que eu pensei nisso por causa do caso da Luana Piovani e do Scooby. Você deve acompanhar, né? Mais ou menos sei o que está acontecendo. Pelo que eu entendi, um dia a Luana Piovani expôs nas redes sociais dela de que eles não foram casados. Certo. E que a definição de guarda, ela não foi feita na justiça. E que agora eles estavam entrando com um processo para definir. Então, o que que aconteceu? O que que acontece com muita recorrência, né? A gente vê a briga entre os dois, que deveria ocorrer num outro espaço, nas redes sociais, porque são coisas que parecem que não foram estabelecidas por lei. Mas a questão é o seguinte... E aí, qual que é a questão aí? Porque a gente até trouxe o caso da Luana Piovani, e a minha opinião em relação a esse caso é, isso não deveria estar sendo discutido em redes sociais, porque tem menores que estão envolvidos. Então, eles estão expondo a vida dessas três crianças. Deveriam ter advogados. E aí, ela trouxe isso da necessidade de um advogado, e o Scooby também, como uma coisa... Nossa, vai ter que procurar um advogado para resolver isso. É a coisa mais normal fazer, e por esse caminho. Exatamente. Três crianças? Em primeiro lugar, que nenhum tipo de estabelecimento judicial de qualquer acordo pode ser feito em relação a menores, sem que passe pela homologação do juiz. Enrolou o livro aqui agora. Se o juiz não homologar, não vai surtir efeitos jurídicos. Então, não pode. Por isso que a gente pode fazer divórcios extrajudiciais no cartório, só quando não envolve filhos menores. Se não, não pode. Justamente porque tem que haver fiscalização. Tem que haver um terceiro, né? Alguém imparcial. Porque senão, os direitos dessas crianças podem estar prejudicados pelo capricho dos pais, que é o que normalmente acontece. Então, no caso dela, o que aconteceu, assim, claro, com base no pouco de informação que eu tenho. Talvez algum detalhe do processo ali mude a versão do que eu vou dizer aqui. Mas a questão é a seguinte, se eles não tinham um casamento, quando eles se separaram, não houve uma dissolução judicial. Não houve um divórcio judicial. Exato. Como isso não foi feito na justiça, eles simplesmente se separaram de fato, né? De corpos. Cada um foi morar para o seu lado. Não houve um estabelecimento de qual seria o regime de convivência, de guarda, de pensão, de responsabilidade. Foi um acordo entre eles. É, então aí o que é necessário fazer? Que eu sempre indico para as clientes, tem filho, não importa que não casou. Entra com reconhecimento e dissolução de união estável. Porque no reconhecimento com dissolução, você vai fazer tudo o que você faz no divórcio. Dissolve o vínculo, estabelece guarda, estabelece convivência, estabelece pensão, patrimônio, o que fica para quem, quem paga o quê, que dívida que um vai aguentar e o outro vai abrir mão. Tudo isso. Então precisa fazer. Não é porque você não foi casado no papel que você não tem que dissolver as coisas no papel. Porque isso surte muitos efeitos jurídicos. Então é necessário. Se tiver filho envolvido, não tem jeito. E essa é uma recomendação que eu faço para as minhas pacientes também. Faz um acordo na justiça. Porque às vezes você está tudo bem hoje. Mas é igual a Luana Pio Lani Scooby. No momento estava tudo beleza. Mas aí ele se casa, aí ele tem outros filhos, aí o acordo muda. Exatamente. Ou até as próprias pessoas mudam de pensão. Ou às vezes vem alguém fazer a cabeça. Isso acontece. É muito comum. E se você não tem um negócio protocolado, né? E é muito comum isso com a pensão. Sim. Ah, eu combinei lá 500. A pensão de boca é tiro no pé. De boca, meu Deus do céu. É a pior coisa. Ou pensão ou regime de convivência. Feito só de boca, como as pessoas comumente falam. É tiro no pé. É pedir para ter problema. Não adianta. Outra coisa que acontece muito também. Às vezes as clientes vêm de advogados anteriores que fizeram o divórcio e que agora elas estão enfrentando os problemas, depois de algum tempo. Aí eu pergunto, tá, e qual foi o regime estabelecido de convivência lá quando você fez o seu divórcio com o colega, né? Ah, eu deixei as visitas livres e a guarda é compartilhada. Eu falei, você é louca? Porque visita livre com guarda compartilhada é só quando o casal é extremamente civilizado. Sensato, se dá extremamente bem. Que nem deveria ter separado. É, que nem deveria ter pensado. Será que é só amor que segura uma relação? Se não for, fica do jeito que tá, porque vocês se dão bem, né? É só nesses casos, senão não tem como. Por quê? Quais as implicações? As implicações é que se você não tem tudo regulamentado, o outro faz como quer. E aí aquele que normalmente é o guardião, ele se sente muito prejudicado. Em geral é a mulher, porque ela fica com a vida tolida. Ela não consegue mais marcar nenhum tipo de compromisso, ela não consegue viajar, ela não consegue se programar, não consegue nem marcar o dia da diarista, porque ele vai lá e busca e leva e traz a hora que quer. Então não dá pra fazer isso. Quebra toda a rotina da criança. E aí se ela pega e fala, por exemplo, ah, hoje você não vai levar porque eu programei, sei lá, uma saída com os amiguinhos. Isso, algo assim. Aí ele, você está cerceando o meu direito de ser pai? Isso é alienação parental? Ela chama a polícia. Aí pronto. Entende? Então regulamenta e cumpre. É bom pra todo mundo. E tá ali, então um dia eu comentei com a Bárbara uma fala de uma professora minha que eu tive no mestrado e aquilo ecoou dentro de mim, porque num primeiro momento eu fiquei impactada com o que ela falou, mas depois eu fui vendo que é algo que faz muito sentido. Ela falou assim... Te chocou a priori, né? Me chocou aquela fala dela, mas depois eu falei, isso é muito verdadeiro. Ela disse o seguinte, que o casamento, ele é um pacto em que a gente deixa a nossa sexualidade perverso polimorfo, ela estava dando aula sobre isso. O que é sexualidade perverso polimorfo? São os nossos impulsos mais arcaicos, primitivos. O que o casamento faz? Ele reprime isso. Ele deixa ali, em stand-by. Não quer dizer que a gente não tenha essa natureza perverso polimorfo. Todos nós temos. Mas o casamento, a gente faz um pacto com o outro. Porque eu não vou, já que eu casei com você, eu não vou ficar batendo você. Eu não vou me utilizar disso com você. É, eu não vou ser violento com você. Quando há uma separação, um divórcio, esse pacto se desfaz. E toda essa natureza, essa natureza perverso polimorfa, ela... Eclode. Eclode. E aí, que eu ia chegar em você, que o advogado é aquele que fica no meio lida-se dessa natureza perverso polimorfa, uma necessidade... Dos dois, exatamente. E como que você lida com essa... Com essa explosão, né? Porque parece que acontece uma explosão de sentimentos. Mas acontece mesmo. Eu não sabia como nominar. Agora você acabou de me explicar. Mais uma pro meu cabedal jurídico aí, né? É psicológico, na verdade. Mas é isso mesmo. Eles ficam num estado de beligerância, que é uma coisa que não tem explicação. Porque você olhando friamente para os fatos, você fala assim, mas não tem motivo para isso. Era tão simples. Vamos pensar nas crianças, em prol deles. Vamos abrir mão aqui, abrir mão ali, ceder aqui, ceder ali. Vai dar tudo certo. Mas não, eles não querem. A necessidade que o ex-casal tem, em geral, de um ferir o outro, é uma coisa doentia. Mas aí agora você me deu a explicação. Agora quem entendeu fui eu. Por que eu sofro tanto no meio daquela explosão? É realmente uma erupção. Mas você tem que ter um cartão de psicólogo ali para encaminhar, não vem? Menina, eu falo para eles sempre. Eu nunca indico assim para uma determinada pessoa. Mas muitas vezes, eu digo, é muito comum. Falo, você precisa se tratar. Inclusive, às vezes, antes de dar entrada. Tem clientes que chegam no escritório tão fragilizadas que elas não têm condição de enfrentar o divórcio. Daí eu sempre digo, procura assistência psicológica, vai se tratar, se fortalece, faz um autoconhecimento, trabalha a tua autoestima, depois você volta. Porque se você for fazer agora, você vai ficar arrasada. E não vai conseguir raciocinar. Sim. E aí, ou você confia cegamente em mim, o que eu acho ruim, porque se algo der errado, você vai me culpar. Ou você vai ser prejudicada no seu divórcio. Porque você não vai estar raciocinando. Você está machucada. Sim. Você está ainda no tempo de lamber as feridas. É horrível falar isso, mas é verdade. As pessoas precisam se curar de algumas questões que são só delas. e que às vezes são da parceria. Aquela toxicidade, né? E é possível, né, quando você tem uma cliente que chega com essa, nesse ponto, né, de muita fragilidade emocional, em relação à guarda, né? É possível não dar entrada no divórcio, mas conseguir algum acordo judicial sobre a guarda? Até ela definir se vai, né, esse tempo de separe, depois divorcia. Como que é isso? Olha, a gente até pode pedir liminarmente que a guarda seja estabelecida enquanto eles estão separados de fato, mas a gente não pode deixar de depois dar entrada no divórcio, porque senão aí a gente fica com uma medida que ficou ali sem perna em cabeça. Mas pode acontecer, do casal até voltar. Eu estou dando risada, que eu ia falar. E casado, tem como estabelecer guarda compartilhada? Olha, o que eu vou falar? Está difícil. Olha, na verdade... Na verdade, até tem, sabe? Muitas pessoas acham que não tem como, por exemplo... Muitas pessoas acham que não tem como, por exemplo, você mudar o seu regime de casamento enquanto você está casada. E dá. Isso é possível de ser feito. E você estabelecer questões de guarda, ou questões de responsabilização, ou questões mais bobas e fúteis, como, por exemplo, quem lava a louça quando um cozinha e o outro lava, coisa assim, pode ser estabelecido? Pode. É só fazer um contrato. Se for feito antes do casamento, no pacto pré-nupcial ou antinupcial, como algumas pessoas chamam, melhor. Mas pode ser feito depois, desde que os dois anuam. Se os dois assinarem, está tudo certo. Eu já fiz um pacto antinupcial que tinha 90 laudas. Porque eles estabeleceram absolutamente tudo. Se um dia tivessem filhos, como seria? Se um dia tivessem pets, como seria? Se comprassem bens, como funcionaria? Quem ia gerir as finanças? Sabe? Tudo, tudo. Relacionamento com as famílias de origem, tudo eles estipularam. E o que você acha disso? Funcionou porque eles são duas pessoas com um perfil, assim, muito metódico. Extremamente. Já deu pra entender, né? Eles me deram muito trabalho, porque eu não sou uma pessoa conforme, uma pessoa metódica. Então, eu tive trabalho com eles. Eu até entendi o porquê que os dois iam casar, porque eles eram almas gêmeas. Duas criaturas. Porque pra alguém topar isso, né? É, então. Fala assim, ah, eu quero fazer um contrato com 90 laudos. Eu também quero, pode casar. Isso. Um nascido para o outro. Encontrou. É. E aí, estipulou-se tudo. E ambos eram professores universitários da área de exatas. Então, pra eles, melhor coisa que tem. E aí, era muito engraçado que, muitas vezes, depois de anos casados, eles resolveram ter o primeiro filho, eles já tinham quase 10 anos de casamento. Aí, eles me ligaram e falaram assim, doutor, a gente resolveu ter filho, a gente quer saber se aquelas cláusulas que nós entabulamos lá no pacto pré-nupcial, se elas ainda estão valendo e se estiverem, se nós podemos alterar algumas coisas. Porque com a nossa convivência, a nossa visão sobre esse fato mudou. Falei, sim, elas estão valendo, mas a gente pode alterar, só fazer um aditivo. Sim. E aí, foi que eu ouvi falar deles de novo, né? Eles voltaram. E aí, eu disse, e nesses 10 anos, aquele pacto todo funcionou, aí a mulher começou a rir, aí eu falei, por que você tá rindo? Ela disse assim, porque todas as vezes que eu dizia alguma coisa, ele falava assim, ah, eu não tenho certeza se você tá certa, vamos consultar. Ia lá e pegava, deixou impresso dentro de casa uma cópia, consultar e falava, tá lá na cláusula tal, sim, você tem razão. Não, você não tá certa dessa vez, é assim que funciona. Gente, mas funcionou pra eles, mas não é nada comum. É curioso, porque o casal... Mas poder pode estabelecer. Quem leva, quem busca, quem alimenta, quem põe pra dormir, quem dá banho, pode estabelecer. Só que aí, se não cumprir, aí é que vem a saia justa. Podemos estabelecer multa, pode ser estabelecido, só que aí, como você vai cobrar uma multa do seu cônjuge? Pode cobrar? Pode, mas como que isso vai ficar o mal estar dentro de casa? Você vai executar essa decisão judicial? Ou esse acordo, que é um título extrajudicial? Fora do contrato, eu já cobro uma montinha. Uma bolsa? Sempre cobro, sempre cobro. Uma bolsa nova, um sapato novo, um pix. Pode ser, isso. Quer me dar alguma coisa? Pix. Opinião não aceito. Eu brinco com meu marido, que não, isso aí é uma taxinha de serviço, que eu cobro, pra fazer o serviço dele. Buscar na escola, algumas coisas que acabam... Sim, porque se nós formos partir do pressuposto que tudo deveria ser dividido, que não existe esse negócio de ah, eu vou te ajudar? Não, você não vai me ajudar, a obrigação não é só minha. Se as pessoas soubessem e levassem isso a sério, tudo ia ser mais fácil, porque ia ficar mais leve pra todo mundo. Com certeza. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. E até, eu acho que é isso que acaba acarretando esse cenário, né? De ser muito comum, muito mais comum as crianças ficarem com as mães. Sim. Porque hoje, quem está à frente da educação são as mulheres, né? E elas ficam sobrecarregadas porque é natural. Isso que você falou de formalizar mesmo, né? Aguarde, porque após a separação, aí que ela fica mais sobrecarregada ainda, né? Porque aí é o que você falou, não consegue fazer uma viagem, não consegue fazer um cabelo, porque deixa o filho com quem? Não, e o pior, que se ela consegue fazer alguma coisa, porque ela tem uma rede de apoio bacana, ela tem familiares, ela tem amigas, ela tem, né, pessoas que a ajudem, aí a sociedade julga, fala, é? Você foi pra balada? Com o teu filho, tá com quem? Quando que você ouviu alguém perguntando isso pra um homem? Eu nunca ouvi. Sim. Né? Então, as coisas não podem ser assim, tão parciais. A gente precisa dessa mudança. Eu queria aproveitar que você tá falando sobre isso, pra que você esclareça uma dúvida, que é muito frequente no meu consultório, e eu vejo também, por aí, as mulheres ainda continuam afirmando isso. O medo de sair de casa, e dar abandono de lar, e perder a guarda das crianças. Inclusive, semana passada, eu recebi uma mulher, querendo ajuda nesse sentido, que ela queria se divorciar, o marido não acertar, aceitava a separação, e ela já tava disposta a ir embora. Só que ela não queria ir embora, porque o marido ameaçava, dizendo que, se ela saísse, daria abandono de lar, que estava na lei, né? Que é uma grande mentira, e que ela perderia a guarda. Eu queria que você orientasse isso pras pessoas. Ó, essa questão de abandono de lar, isso já mudou há muitos anos. Mas muito mesmo. Existiu, sim. Era mais um aspecto machista da legislação, assim como houve um tempo, onde nós éramos regidas pelo Estatuto da Mulher Casada. Isso. Isso já existiu. Parece aberração hoje em dia, mas é verdade, né? Mas não é de tanto tempo atrás, né? Não, não de tanto assim. quando havia um divórcio, na antiga Constituição de 1920, eu não lembro da data, a mulher perdia a guarda dos filhos? Era comum que ela perdesse, porque o homem ficava com todo o patrimônio. Então, daí, como que ela ia sustentar esses filhos? Então, ela virava uma espécie de párea mesmo, né? Ela era retirada do lar e jogada às traças quando ela se divorciava. Isso era uma promessa de consequência justamente pra ninguém querer se divorciar. Pra ninguém querer se divorciar. E aguentar o que fosse. Pra que a mulher não exesse. Ninguém mulher, né? Pra que ela aguentasse o que fosse, mas se mantivesse em casa. E aí, as pessoas falam assim, né? Ai, mas hoje em dia, né? As taxas de divórcio, por que que aumentou tanto? Olha aí a explicação. Por que que aumentou tanto? Claro que aumentou, porque hoje em dia as pessoas não são mais obrigadas a aguentar tudo calada. Antigamente, não era que as pessoas se davam bem, é que as mulheres eram sufocadas e não falavam, elas não tinham voz. Então, agora, a gente precisa utilizar todos esses direitos que nós conquistamos, né? Que o feminismo teve muita representatividade em relação a isso. É claro que nenhum movimento é de todo perfeito. Mas quase tudo que foi feito e que foi conseguido foi a custo de muito suor e lágrima e muita luta dessas mulheres. A gente tem que respeitar isso. Sim. Sabe? Eu acho um absurdo quando algumas meninas, às vezes eu escuto, às vezes amigas do meu filho e tal, falam, ai, eu não preciso de feminismo, isso aí é a maior bobeira do mundo. Eu falo, filha, olha aqui, se você não sabe o que você tá falando, você não tem nem a menor noção. Porque se o feminismo não existisse, você não teria celular, você não tava andando com esse shortinho, você não vinha de Uber aqui passear na minha casa, sabe? Você não teria liberdade de ir pra uma balada, você não tem noção do que era a vida das mulheres antes do feminismo existir. Inclusive, ela não poderia nem falar isso. Nunca. Numa roda de amigos. Pra falar que não concorda com o feminismo. Com alguma coisa. Que ela não precisa dele, né? Não teria voz nenhuma. Sim. Porque nós não tínhamos. E isso não é tão distante assim. Não. O movimento feminista, ele teve um pouco mais de ênfase, assim, dos anos 70 pra cá. E é aquilo, né? Muitas mudanças aconteceram na Constituição de 1988. Isso. 88. Eu nasci em 84. Tá ali. Tá ali. Super perto, né? Super. Historicamente, não é nada. Não é. Né? Sim. Então, a gente precisa respeitar, louvar o que é louvável, descartar o que não é bom, porque tudo que é radical também tem seus pontos negativos, mas nós não podemos nunca descredibilizar um movimento que tanto bem faz por causa de alguns erros ou de algumas pessoas, né? Que são mais radicais e que levam a coisa pro lado muito extremo, né? Sim. Eu não sou a favor de nada extremo. Mas, voltando pra guarda, as mulheres sempre passaram por todos esses problemas, justamente por conta desse machismo estrutural, desse patriarcado, e a guarda, ela tá intimamente relacionada. Tanto é que o nosso direito, ele tem raiz no direito romano-germânico. E lá, nessas raízes, existia a figura do paterfamilias, né? Que é em latim. E o que que era o paterfamilias? Ele era o senhor do clã. E ele tinha direito, inclusive, de vida e morte sobre a esposa e os filhos. Ele podia mandar matar e nada aconteceria com ele se ele achasse que era o correto a se fazer. Então, a gente conseguiu uma mudança gigantesca, mas ainda temos muitos reflexos. Mas só pra gente concluir, a mulher saindo de casa... Sobre o abandono do lar. É, que acabamos falando de outras coisas. Isso mudou há muitos e muitos anos. Isso não existe. E a primeira coisa que eu indico pra uma mulher dessa, se ela está sendo ameaçada, inclusive com esse mito, que muitos homens usam, né? Pra causar pavor nessas mulheres, elas têm que fazer uma denúncia de violência psicológica. Porque isso é violência psicológica. E pedir uma medida protetiva, se for o caso. É claro que eu jamais vou indicar que ninguém faça a solicitação de uma medida protetiva com base em mentiras. Arbitrada, né? Embora muitos colegas façam isso. Eu acho isso uma temeridade, porque isso descredibiliza tudo que a gente luta pra ter de benefícios com a Lei Maria da Penha e outros instrumentos. Isso joga no lixo o nosso trabalho. Isso me magoa e chateia muito. Mas se ela está sofrendo, tem que pedir. Existe um mecanismo, por que não usar? Como é que o juiz decide a guarda? A guarda, ela é sempre decidida com base no melhor interesse da criança. Pelo menos isso é o que a lei diz, tá? Tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a nossa Constituição e todas as outras leis que estão ali gravitando em torno desses dois cadernos legislativos que são mais parrudos, né? Que têm mais substância. Todas colocam essa expressão. Melhor interesse da criança ou melhor interesse do menor. Tanto faz. E o que seria isso? Aí que vem o problema. Porque isso é um conceito subjetivo. Sim. O que é o melhor interesse da criança para um juiz extremamente machista é ficar sempre com a mãe mesmo que ela passe fome. O que é o melhor interesse da criança para um juiz que já é uma pessoa muito mais antenada, que já tem uma cabeça muito mais aberta e que já respeita as evoluções da sociedade é qual dos pais consegue gerir melhor a rotina dessa criança, qual dos pais tem mais capacidade financeira para arcar com os custos dessa criança. Porque a gente não pode esquecer que quando ocorre um divórcio, o rompimento daquele padrão de vida também acontece. Porque normalmente um dos dois ganha mais e contribui mais. E é normal que seja o marido, que seja o homem, em casais hétero. E aí, nesse caso, a renda da criança, se ela fica só com a mãe, cai muito. E cai também o padrão de vida. E isso é injusto. Afinal de contas, a criança é uma vítima daquele rompimento. Ela não fez aquela escolha. Ela não fez a escolha nem de estar naquela família, nem de nascer daqueles pais, nem de se separar. Então, por que ela vai ser obrigada a sofrer as consequências? Então, o melhor interesse também leva em conta essa questão financeira. Tem gente que fala, nossa, mas advogado só pensa em dinheiro. Poxa, mas você precisa se preocupar. Como que a mantença da criança vai ser feita? Escola é muito cara. Celular é muito caro. Cursos de atividades extracurriculares são caríssimos. Saúde é caríssimo. Num país onde a gente não tem os nossos direitos básicos garantidos com qualidade, a gente paga tudo por fora. Saúde, segurança, escola, tudo terceirizado. Se você não tem dinheiro, você não mantém. Aquela criança com o padrão com o qual ela era acostumada e isso gera revolta. E aí vocês têm a explicação muito melhor do que eu sobre essas questões mal resolvidas que a criança vai levando durante a vida. Porque ela fica se questionando. Poxa, por que eu tenho que ser prejudicada? E agora, ir morar numa casa pior, ficar sem carro, não poder mais estudar na escola que eu era acostumada com os meus amigos, não poder mais ir para o clube que eu frequentava. Por que eu tenho que passar por tudo isso? Só para ficar do lado da minha mãe? Isso é injusto? E tem um outro ponto sobre essa disputa por guarda que acaba colocando a criança nesse lugar de objeto. Por isso que essa expressão do melhor interesse da criança, ela é necessária por conta disso. porque é um olhar que se tem para a criança como um sujeito. Isso. As necessidades que ela tem como sujeito e não como um objeto que fica a serviço de uma luta, de uma guerra. Exatamente. Para atingir o outro. E quem faz a criança ser objetificada são os próprios pais. Então, quando o casal me procura no escritório e eles estão querendo fazer um divórcio consensual, eu converso muito sobre isso. Porque daí eu estou com os dois ali. Então, eu sempre digo, mesmo quando é só uma das partes, eu falo também. Nunca use seu filho. Nunca fale mal do seu filho. Não fale mal do ex para o seu filho. Porque você está destruindo a imagem que ele tem do pai ou da mãe. Você está prejudicando só o seu filho. Você não está prejudicando e magoando o seu ex. Você está prejudicando o seu filho, a formação do caráter dele, da persona dele, dos sentimentos dele. Não faça isso. Mas tem gente que não entende. Inclusive, já tive problemas de cliente falar assim, Ah, se você não vai fazer o que eu quero, não vai defender o meu direito do jeito que eu acho que é certo, então eu vou procurar outro advogado. Fica à vontade, porque eu não vou fazer isso. E a gente vê... Deixar usar os filhos. A gente vê essa situação indo a níveis extremos, né? Inclusive, de causar a própria morte dos filhos para atingir o outro. Nossa, sim. Como que isso tem se tornado uma notícia comum, né? É. É muito, muito triste. E aí, os filhos realmente, eles voltam para um estado de primitividade. Lá da história do paterfamílias, porque você tem direito sobre vida e morte, então a criança realmente não é um sujeito. Ela é só mais uma coisa, né? Da casa. Isso é horrível. Então, quando... Por isso que eu digo, guarda compartilhada só dá certo quando os pais têm muito bom senso. São pessoas civilizadas, pessoas que sabem dialogar, que conseguem colocar limites, pensar na criança, em primeiro lugar. porque a maior parte dos pais usa a desculpa que está pensando no filho, mas na verdade é só um desejo muito íntimo de expressar as suas próprias vontades. É isso que eu observo também, Thalita. Assim, de pessoas que eu conheço que o pai entrou pedindo a guarda, que deu essa briga com relação à guarda, eu não observo realmente um interesse em cuidar da criança, mas sim em tomar da mãe. Exatamente. Como uma espécie de vingança. Isso. Ou também, por outro lado, eu já vi muito isso acontecer com homens que são muito sovinas e aí eles querem, muitas vezes, ficar com as crianças para não ter que dar. Não vou dar nem um tostão para a sua mãe. Ela não vai gastar o meu dinheiro com macho. Sabe? Essa conversa eu escuto sempre. Isso é absolutamente ridículo. Primeiro porque a pensão, em geral, não dá para quase nada. Quem dirá para sobrar para gastar com outra pessoa. E se fosse o caso, qual é o problema? Se ela estiver feliz, estiver de bom humor, estiver bem tratada e os seus filhos também... Para poder cuidar dos filhos, né? E ela estiver em estado emocional, tranquilo, e isso vai refletindo as crianças, por que não? Qual que é o problema? Sim. É a taxa de serviço, né? Eu sempre brinco, gente feliz não enche o saco. Com certeza. Sabe? Então, quanto mais a gente puder entrar em acordo, estabelecer as coisas de maneira clara, colocar os limites e que todo mundo siga aquilo que foi acordado, porque ninguém é obrigado a fazer um acordo. Ninguém é obrigado a fazer um pacto, mas a partir do momento que fez, cumpra. E se não cumpre, o que acontece? Aí a gente precisa executar judicialmente. Pedir o cumprimento. Só fica preso se não pagar pensão. O resto das coisas não gera prisão. Mas ele continua preso? Ou logo é solto? Ele vai ser solto a partir do momento que ele pagar. Só pagando que isso que é solto? Isso. Mas na prática funciona, de verdade? Na prática, normalmente, eles arrumam dinheiro, nem que seja de algum familiar, e pagam. Ou fazem um acordo com a ex, por exemplo. Eu tive um caso que ele estava já devendo 60 mil reais para ela, porque a pensão era alta também, era um valor bom. E aí acumulou e ele não conseguia pagar. Daí o advogado dele me ligou perguntando se ele pagasse a metade à vista, se ela daria como quitado os meses anteriores e começaria do zero. Aí eu questionei ela, né? Ela falou, mas você acha que eu devo aceitar? Eu vou perder a metade. Eu falei, você já fez a criação do seu filho nesses meses todos. Se você passou por maus bocados, já passou. Então agora, você só manter ele lá preso não vai resolver o seu problema. Na minha opinião, você deveria aceitar, mas é uma questão muito pessoal. Você que sabe, direito de receber os 60 você tem. Só que eu acho melhor 30 na mão do que 60 voando. Aí ela entendeu por bem de aceitar. E 60 voando, e o pai dos filhos dela preso sem conseguir trabalhar para conseguir honrar. com as próximas. Exatamente, com as próximas. Ou seja, a bola de neve ia só aumentar. E se ela estava passando por dificuldades, pela falta do pensionamento, a dificuldade ia se manter, não aceitando o acordo. Porque ele se manteria preso, consequentemente não pagaria, e a dificuldade dela perduraria. Então, é uma cadeia de consequências. E eu acho que o direito, o papel do advogado, é justamente esse, Thalita, de mostrar, você mostra para o seu cliente, quais são as consequências de um ato. E todos os caminhos. Porque todos têm consequências. Exatamente, sempre existirá consequência. Então, a gente tem que mostrar as consequências e os caminhos. E em cada caminho, qual direito ele vai preservar, e o que ele vai abrir mão. Porque tudo tem. Cada escolha, uma renúncia, diria o filósofo. Então, a gente precisa explicar essas coisas. E tem muita gente que não faz isso. Que mostra só aquilo que ele acha mais interessante, ou aquilo que ele julga como certo pelos próprios valores. Eu acho que o papel do advogado não é esse. É realmente lançar a luz sobre aquela questão. Quem vai escolher se vai ficar do lado da luz ou da sombra, é o cliente. A escolha não é nossa. Sim. Mas é conseguir ter a clareza que o casal não está tendo naquele momento. E mostrar os fatos. Às vezes, algumas mães, principalmente, elas ligam e falam, porque aconteceu isso, 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 isso. Fala, olha, eu entendo a sua dor e eu entendo o quanto você está nervosa. Porque eu também tenho filho, eu também já me divorciei, eu sei o que você está passando. Só que eu preciso que você me conte os fatos. Eu não posso colocar no papel isso que você está me falando. Porque isso é como você se sente diante do fato. E não é isso que eu vou colocar para o juiz. O juiz não vai julgar como você se sente. Até porque ninguém pode julgar como você se sente. só você sente. Eu preciso saber dos fatos. Então, é difícil para as pessoas separar uma coisa da outra. Sim. Mas isso é um treinamento, né? Também, essa objetividade. E quando o casal tem um bom diálogo, ai, é tudo tão mais fácil. Sim. Quando as pessoas não querem ferir, né? O ex, e simplesmente só houve um rompimento de vínculo. E eles só querem solução. Cada um quer viver sua vida da melhor maneira. E quer criar os filhos da melhor maneira. E não quer estragar a figura do outro pai, do outro genitor ou genitora. Não é esse o intento, né? E tem um outro ponto que eu acho importante falar. Que quando acontece um divórcio, que ele vai para esse campo mais litigioso, né? Essa disputa. As pessoas, quando elas estão em uma guerra, elas não percebem. Mas elas ficam ligadas ao outro. Por meio do ódio. Então, é uma substituição do amor pelo ódio. Exato. No casamento, eles estavam ligados pelo laço de amor. E aí, a hora que eles entram num divórcio e ficam brigando e ninguém cede. É. Eles estão unidos de novo. Ainda que seja pelo ódio. E eles não conseguem entender que ter filhos juntos, né? Qualquer pessoa que tem filhos, eles têm um vínculo para o resto da vida. Porque você vai ter que se encontrar nas festas da escola, nos aniversários, nas formaturas, nos casamentos. Nos casamentos. Vai para a vida toda. Nos funerais da família. É para a vida toda aquele convívio. Em maior ou menor medida, mas é para a vida toda. E quanto mais você se der bem e respeitar o espaço do outro, melhor vai ser para os seus filhos. As pessoas não entendem isso. Ah, eu falo tanto, mas eu acho que fico malhando em ferro frio. Mas uma hora, né, sabe? Vai funcionar. As pessoas têm que se esclarecer. É que é um momento, né? É um momento de muita fragilidade, de raiva. E aí, ninguém consegue pensar. Isso. Racionalmente, né? Racionalmente. Fica só naquela parte da emoção. E isso é muito prejudicial. Porque a consequência vem depois. E a consequência vem em cima dos filhos. O maior prejudicado em qualquer divórcio sempre são os filhos. Só que a gente pode fazer com que isso seja muito, muito, muito mitigado se a gente tiver bom senso. Porque é muito pior para uma criança. Isso é um mito também. Ah, eu fiquei no casamento por causa dos meus filhos. Que filho segura o casamento? Mentira. É muito melhor pais divorciados e felizes do que pais unidos brigando. As crianças não querem ver isso. Sim. E elas já estão tão mais com a mente aberta do que nós adultos que eu já tive clientes que elas vieram me contar que o filho falou assim mamãe, você sabia que na minha sala só tem um amiguinho que os pais são casados? E aí a gente ficou pensando se a gente ia convidar ele para brincar. porque ele é diferente da gente. Olha como a realidade se inverteu quando nós éramos crianças e gerações atrás nossa, ser filho de pais separado era quase como ter uma doença contagiosa. Sim. Hoje em dia as crianças levam tão numa boa de forma tão natural que eles veem a parte boa de ter dois quartos de ter a possibilidade de ter brinquedos diferentes. Eu já escutei de inúmeras crianças que foi muito melhor ter separado justamente por causa das brigas. A criança conseguiu ter essa percepção de que está muito melhor hoje que eles não brigam mais e que eu saio para passear com meu pai que antes não saía do que antes quando ela queria brigar. Porque viviam casados mas não tinha convivência de fato aquela convivência saudável não tinha tempo de qualidade porque quando a relação já ruiu ou um ou outro ou ambos fazem de tudo para ficar fora da casa para não ter que conviver e isso a pandemia mostrou assim escamparadamente. E aí se não tem tempo de qualidade o que adianta os pais serem casados? Nada. Só traz de sabor. E a pandemia foi um momento em que aumentou muito o número de divórcios por conta dessa convivência. Muitas pessoas eram casadas e não se conheciam. Exatamente. E muito por também essa fuga não está bem eu vou sair eu fico fora de casa eu chego à noite vou para o clube vou para o clube vou para a conveniência vou para o bar vou para uma festa vou no churrasco com os amigos cada um vai para um lado porque hoje em dia não são só os homens que saem nós também saímos temos os nossos grupos e tal os nossos jantares e daí essa criança fica com quem? e aí acho que é um ponto que normalmente eu trabalho com os meus pacientes quando estão em um período de divórcio turbulência total é essa questão da separação de como que a separação ela ocorre em diversos níveis numa situação de um divórcio uma separação mesmo e em diversas relações então pensando nos filhos a separação vai acontecer também na vida dessa criança a separação no sentido de que ela não vai mais conviver 24 horas com pai e mãe junto ela vai ter que passar por essa operação de uma separação nesse sentido sim não a separação ela vai continuar sendo filha mas é um novo modelo de convivência e vai ter que operar essa separação sim assim como o casal e um outro aspecto da separação separar o casal da relação com os filhos que isso também acho que é o mais difícil de conseguir fazer essa dissociação entre as duas coisas tratar as crianças como que é o que você falou que é o seu maior desafio né com os casais é de mostrar pra eles que as crianças não tem nada a ver com o conflito deles com a separação do casal isso é uma separação é uma tentativa quando você fala isso você tá tentando mostrar que eles vão precisar passar por essa separação também de fazer essa separação entre os filhos né a relação deles com os filhos e a relação do casal esferas totalmente diferentes sim e essa mistura essa confusão de esferas é que causa problemas se os pais conseguissem de forma nítida separar a esfera da relação deles matrimonial da relação pai, mãe, filhos né parental né separar essas relações ficaria tudo muito mais fácil mas as pessoas tem muita dificuldade elas usam os filhos é uma temeridade nossa eu já arrumei muita briga por causa disso porque eu não aceito esse tipo de coisa acho um absurdo aí tem um colega que fala assim nossa mas você deixou a cliente ir embora perdeu os honorários e tal por causa disso sim porque eu não me sinto bem em fazer um negócio desse eu não vou postular uma medida que vai contra os meus princípios não adianta sim eu não vou conseguir nem entregar um bom trabalho porque eu não acredito naquilo sim aquilo pra mim tá muito errado sim né então do mesmo jeito que tem gente que fala assim é ai o pai é obrigado a pagar pensão ou a mãe é obrigada a pagar pensão e se ele não quiser porque ele não ama mais o filho e tal não é assim separa as coisas amor é uma coisa pensão é outra necessidades básicas das crianças precisam ser supridas a gente tem que dar um jeito todo mundo é responsável mas não mistura as coisas e não ensina os filhos que o amor está condicionado ao dinheiro sim isso é horrível que tipo de adulto essa criança vai ser sim sabe então é muito complicado porque mistura afeto mistura todo o sofrimento emocional com a parte financeira com os bens com tudo e hoje ainda isso é muito presente justamente por essa herança do patriarcado em que o pai a responsabilidade de um pai era arcar com as necessidades financeiras da casa isso e nada mais e nada mais exatamente então muitos pais hoje que se divorciam entende que então eu paguei a pensão eu já fiz minha parte é então se eu estou depositando certinho a minha pensão eu não preciso pegar essa criança eu não preciso ver eu não preciso conviver eu concluí todas as minhas obrigações o meu checklist está todo certo estou cuidando do meu filho sou um paizão paguei e não é assim ao mesmo por outro lado também não é você classificar a convivência como melhor ou pior pelo tamanho da pensão cada pessoa tem uma realidade para alguns três mil reais é uma pensão vultuosa e para outros é uma bagatela então a gente precisa ver as realidades das duas famílias agora você quer saber uma coisa que me revolta Thalita é quando a mãe não entra com pedido de pensão mas e se ela não precisa Bárbara eu acho eu acho que se o pai é pai ok mas eu acho que tem que entrar como uma espécie de indenização sabe porque é obrigação dele cuidar do filho porque assim o direito ele é da criança ele não é da mãe então na verdade ela nem poderia ela tira o direito da criança exatamente então existe esse entendimento de que a mãe nem poderia nem deveria deixar de exercitar porque ela está exercitando um direito do filho representando a criança mas por outro lado eu já vi muitos casos onde exercitar esse direito do menor traz tantos conflitos que se ela tem uma condição financeira boa ela abre mão para não ter problemas porque alguns pais como você mesma mencionou eles acham que o simples fato de pagar pensão resolveu tudo e aí nesses casos específicos que eu estou me referindo o fato deles não pagarem fez com que eles se aproximassem da criança porque daí na cabeça deles é assim nossa ela não está me extorquindo nenhum dinheiro então realmente eu vou me aproximar do meu filho e a mãe percebendo isso e com condição financeira de arcar com o custo da criança ela faz questão de não pedir olha só veio pedir orientação se ela poderia fazer isso falei se você consegue arcar e se você acha que emocionalmente para o seu filho está sendo melhor não peça sim porque realmente existem casos e casos nesse caso específico o pai levou pelo outro lado ele falou ela não vai me extorquir olha só porque os dois ganhavam muito bem mas ela tinha condição assim tranquilamente de cuidar da criança sem auxílio nenhum dele estava tudo certo era uma gota no oceano para ela os gastos da criança e para ele também não faria diferença para nenhum dos dois aí ela disse eu não vou pedir porque assim ele se aproximou do meu filho do nosso filho ele leva ele para passear leva para sair leva para fazer viagens coisa que eles nunca tinham feito quando éramos casados então a convivência com o filho melhorou assim eu escuto bastante relatos também depois da separação a convivência melhorou muito pelas visitas estipuladas e aí o pai saia para almoçar saia para passear para levar para viajar o que às vezes começa como uma obrigação legal muitas vezes se torna uma coisa muito saudável então a gente precisa ver evolução também de como o filho recebe aquilo e aí se a mãe não pratica alienação e ela não fica pondo minhoca na cabeça da criança ou o pai também se a criança morar com o pai eu sempre gosto de falar o outro lado porque as pessoas acham que eu estou sendo sempre parcial e não é isso é que é mais comum que fique com a mãe se ela não faz não tem essa prática esse expediente a relação do filho tende a ser muito mais saudável com esse pai e aí a presença física também porque se o pai não se sente afrontado acuado extorquido nada disso ele vai se aproximar mais porque às vezes isso está acontecendo é claro que na maior parte dos casos a mãe não está fazendo isso ela não está extorquindo ninguém ela não está se utilizando daquele expediente a pensão nem dá pra nada na maior parte das vezes nada disso está acontecendo mas às vezes o pai pôs isso na cabeça mesmo que não está acontecendo que não esteja acontecendo então é tudo um jogo muito subjetivo é isso que eu ia falar é bem emocional como que a sua função é de entrar nas relações então por isso que eu acho que o direito isso o direito de família ele está muito próximo da psicologia porque você tem uma função ali de ordenar legislar organizar as relações dar nome conseguir fazer essas separações analisar o que está acontecendo então assim é algo que requer de você também o entendimento das relações relação de poder exatamente e de conseguir muitas vezes olhar com distanciamento mesmo sendo contratada por uma das partes mas ter um distanciamento para ver que aquilo que a pessoa está pedindo não é o melhor para ela e muito menos o melhor para os filhos e às vezes até ter que ter embates com os próprios clientes isso é bem difícil mas eu acho que é uma espécie de papel social também eu me sinto nessa condição sabe de ter um papel social de esclarecer as coisas e de sempre lutar pelo melhor interesse das crianças porque eles são os mais desprotegidos e os mais prejudicados pais que inventam provas pais que mentem isso tem tanto homem quanto mulher esses dias uma mulher falou assim para mim ai doutora você não acha que o homem está sempre errado quando ele faz isso e isso e aquilo eu falei olha quando faz isso que você está falando eu concordo que ele está errado mas a gente não pode dizer que honestidade é uma prerrogativa de gênero não existe só mulher honesta ou só homem honesto isso é do ser humano independente do gênero não tem nada a ver aliás então essa pecha de que todo homem é monstro toda mulher é santinha boazinha e nunca tem perversidade isso não é verdade vocês sabem mais que eu só que existe um estereótipo de que toda mãe é coitadinha não é também tem muitas que são um inferno na torre na vida do ex é comum até porque usa como instrumento de vingança e tudo mais a gente precisa trabalhar muito isso é a tal da natureza perverso polimórfo ai eu vou anotar isso aí vou falar minha filha hoje você veio travestida de natureza perverso polimórfo isso aqui você quer fazer com a minha cabeça filha quem vai ter que aumentar o ribotril sou eu não é fácil e é pesado as consultas são pesadas é muito sofrimento é uma energia muito ruim a gente precisa trabalhar tudo isso mas sim diga Lívia você vai perguntar outra coisa a última pergunta que a gente já está no nosso limite de tempo mas acho que essa pergunta aqui ela precisa ser feita alguns pais ficam temerosos diante da ideia de que o juiz vai perguntar para a criança qual a sua preferência mas isso não acontece da forma como os pais imaginam eu queria que você explicasse um pouco o juiz não vai fazer igual aquele meme que o juiz coloca a criança com quem você quer ficar no meio do casal e fala corre para o lado do pai que você quer ficar daí vai um para o casal isso é ridículo o que vai acontecer em geral os juízes ouvem as crianças isso não é uma regra isso não está na lei isso é uma praxe eles ouvem acima dos 12 anos é muito difícil que a criança seja ouvida pelo juiz antes mas sempre a gente solicita que seja feito um estudo pelas psicólogas assistentes sociais e tal normalmente são do próprio estado que trabalham com o judiciário as credenciadas e as vezes não satisfeitos a gente pede estudos particulares também laudos e tudo mais para que fique demonstrado com quem a criança estará melhor não é o que a criança manifesta que quer de chegar e falar assim ah eu prefiro ficar com meu pai porque ele me leva no shopping e ele compra mcdonald's não é isso porque eu posso comer doce todos os dias eu posso comer doce jogar videogame até de madrugada e a minha mãe ela me põe horário para dormir e a minha mãe faz eu comer comida saudável eu quero ficar com meu pai é o juiz jamais vai deixar a responsabilidade da decisão para a criança ainda que ouça ainda que seja maior vai ouvir mas quando uma criança manifesta a coisa justamente com essa dicotomia como a gente exemplificou aqui de forma bastante aberrante mas para ficar bem claro ele vai falar então quem que é melhor para a criança a mãe nesse exemplo por isso que perguntar para a criança não significa que a decisão vai vir dela de forma alguma nem que ela já seja maior de 14 anos a decisão não vem dela única e exclusivamente ela será um fator a ser analisado dentro de todo aquele arcabouço probatório dentro daquelas análises técnicas que foram feitas pelos assistentes da justiça que são essas pessoas assistente social psicólogo e tal são chamados de assistentes da justiça e esses laudos todos serão analisados diante disso é que ele vai tomar uma decisão ele ou ela eu já tive alguns pacientinhos que chegam no consultório e falam eu quero ficar com a minha mãe tia por causa disso 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 ai que minha mãe se o juiz perguntar já está ensaiado você está vendo então ensaiadinho porque existe um imaginário popular de que isso vai acontecer de que o juiz vai perguntar para a criança com quem você quer ficar não é assim que acontece não é assim e outra que quando a criança ela é um pouco menor normalmente menor do que 12 anos é feito uma escuta especializada pela psicóloga uma escuta lúdica ela leva bonequinhos né ela não pergunta com quem você quer ficar não faz pergunta direta jamais ela observa pelas entrelinhas do que está acontecendo ali e as vezes até quando acontecem por exemplo denúncias de abuso ou sinais de abuso e a criança vai ser ouvida por essa equipe multidisciplinar dessa forma lúdica na escuta especializada isso a gente como advogados das partes o promotor e tal a gente fica do lado de fora lá na sala de audiência e a psicóloga fica com um ponto não mas isso é o depoimento especial mas da escuta especializada é que a escuta especializada ela é fora do fórum mas ela ocorre também no fórum eles chamam assim não é que eu fiz parte da escuta especializada do município de Paranavaí a escuta ela acontece fora porque ela pode ser exercida por qualquer um aí o depoimento especial que acontece pra todos assistirem o juiz o advogado ele é chamado depoimento especial que aí é feito pela psicóloga do fórum é que quando a gente faz o pedido a gente coloca o pedido de escuta especializada tem diferença de termo então e eles sempre deferem por isso que eu nem sabia porque a escuta especializada ela vai depois do conselho tutelar então sempre que tem um registro de boletim de ocorrência de uma violência passa pelo conselho e aí o conselho manda direto pra escuta especializada pra equipe que faz a escuta certo então em casos de abuso tem isso e daí a gente pode fazer as perguntas também mas é óbvio que a psicóloga ou assistente social não vai reproduzir o que a gente perguntou porque é cada desaforo que os advogados perguntam e porque às vezes também a gente precisa saber só que aí você manda a pergunta e é claro ela vai né fazer todo um formato diferente ali pra tentar extrair a resposta mas não vai ser nu e cru do mesmo jeito que o juiz não vai perguntar com quem você quer ficar corre pro lado do pai que você acha melhor que é uma pergunta assim de quem você gosta mais que algumas pessoas fazem né pras crianças isso é ridículo também né e é afrontoso até sim porque existem formas diferentes diferentes de amar e as crianças amam os seus pais de formas diversas isso é uma violência terrível contra a criança e obrigar a criança a decidir eu tenho que dizer que eu quero ficar com a minha mãe poxa mas eu amo meu pai também eu não posso fazer isso pra ele né eu vou magoar ele também ou se eu falar que eu amo meu pai eu vou magoar minha mãe ou seja de qualquer forma eu estarei saindo perdendo porque eu estou magoando quem eu amo né seja o pai ou a mãe a criança fica muito dividida né muito dividida isso é pra personalidade da criança quanto menor ela for pior é sim e aí ficam muitas questões assim que fica se você não for comigo é porque você não me ama se você não falar tal coisa é porque você não gosta da mamãe ou não gosta do papai aí sabe é uma temeridade é uma violência né como a Bárbara falou muito grande com essas crianças e aí depois eles reclamam quando eles viram adolescentes infratores né então quando as coisas se complicam lá na frente quando essas crianças abusam de substâncias né que são consideradas como droga ou outras coisas não que todas as crianças que tem esse tipo de atitude lá na frente tenham vindo de lares que acabaram sendo né objeto de um divórcio não isso acontece em qualquer lugar mas em geral as mesmas pessoas que fazem alienação são as que reclamam depois porque elas não conseguem enxergar a parcela de responsabilidade que elas têm né e essa questão da falta da autorresponsabilidade é o pior se a pessoa não enxerga que a responsabilidade é dela ela nunca vai conseguir mudar igual o cliente que chega e fala assim ai doutora mas eu tô fazendo muita oração porque é tudo culpa do demônio eu falo é querida se você coloca a culpa no demônio fica fácil porque daí ele é demônio né ele é demoníaco é a característica dele ser assim então você não assume responsabilidade nenhuma você não tem que mudar aí elas ficam me olhando assim como assim eu tenho que mudar eu falo claro você tem que mudar você tem que mudar o pai da criança tem que mudar os avós precisam mudar porque tem muitos avós que também são extremamente tóxicos igual da novela essa história de que avô e avó é só pai e mãe com açúcar é tudo bonzinho faz bolo não é assim então a questão do caráter não tem gênero não tem idade não tem cor não tem condição sociopolítica não existe é do ser humano então as pessoas precisam parar com esses estereótipos ixi tem muito pano pra manga muita coisa Thalita mas a gente já tá chegando aqui no finalzinho do nosso episódio quero te agradecer de novo pela sua participação dizer que pra mim é sempre um aprendizado conversar com você e acho que hoje não foi diferente esperamos né no futuro aí também te convidar pra falar de outros temas que a gente já tinha conversado antes do episódio começar e eu quero né estender aí os agradecimentos eu quero te agradecer também pela sua participação foi um prazer te conhecer adorei nosso episódio de hoje acho que foi muito proveitoso acho que tem bastante informações e como você falou é uma utilidade pública né a gente orientar a população e acho que o que você tá fazendo hoje aqui ajuda muito e eu é que agradeço pelo convite pela oportunidade de falar pra audiência de vocês também adorei conhecer você Bárbara Alívia já conhecia né de outros episódios né e outras falas e fico à disposição sempre que eu puder contribuir contem comigo porque essa essa forma de a gente conseguir espargir o conhecimento pra mais pessoas ela é fantástica e o podcast o rádio a TV as redes sociais elas fizeram com que isso realmente se potencializasse né sob esse enfoque é muito importante a gente precisa levar informações boas já que as ruins elas voam né elas disseminam sim elas brotam que nem arpa daninha então vamos tentar colocar algumas flores né vamos obrigada menina seguir nesse trabalho né nesse trabalho difícil né de formiguinha mas que tem que ser feito é o caminho né é mas então tá pessoal agradeço aí a participação a audiência de vocês e na próxima sexta nós estamos de volta tchau 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 tchau